Seguinte rapaziada, tamo aqui pra começar mais um videozão aqui no canal Família FCE Tamo aqui hoje pra gente gravar um video pra vocês aqui rapaziada com a BMX Nem é BMX a bike, mas a gente vai chamar ela como BMX No caso meu primo ta lá no fundo lá Não sei se vai pegar na câmera aí, mas ele já ta andando com a bike A gente vai pegar e vai vir aqui rapaziada ó Pra gente gravar o video aqui pra vocês, como vocês ta vendo ó Uma reta maravilhosa, não sei se vai pegar aí Mas aqui embaixo a gente mostra pra vocês Então partiu lá, dar um rolezinho de bike Mas antes da gente partir pra dar um rolezinho de bike Eu quero que vocês já deixem aqui no seu comentário Aqui rapaziada, o que vocês já estão achando do video Se vocês estão gostando do video E também ajuda a gente compartilhando o canal e deixando seu like aí Fechou? Então já deixa o seu comentário Deixa seu like, seu comentário, inscreva-se no canal E partiu pro video Rapaziada, a gente vai tentar colocar algum obstáculo aqui pra gente pular por cima E a gente já volta com o video pra vocês, fechou? Aí mais um Eu acho que tá muito perto esses obstáculos O problema é seu E outra? Esse aí é mais alto que aquele Esse aí é mais alto Por isso que ele vai ficar aqui Aquele lá é mais baixo Então rapaziada, aí ó Já foi colocado ali um obstáculo aqui Outro ali na frente Outro aqui Se conseguir pular os três obstáculos numa ida só Vai ter que pular aquela coisa lá de bueiro Topa? Não Pular aquele bueiro É um negócio lá, manilha Sai fora Se você pular os três seguidos aqui vai ter que pular aquele Não Olha o tour aqui Negócio mais alto que você Não rapaziada, eu não sei fazer o video não A gente vai ver quem vai pular aqui primeiro E a gente já volta com o video É só o seu Tá vendo? Pode ir? Pode Você perdeu Por que sim? Já era que derrubou tudo Rapaziada, ele atropelou tudo Primeiro ele atropelou aquele lá Depois atropelou esse daqui Que é baixinho E depois o Broco Atropelou tudo, parceiro Agora ficou bom a altura Agora a altura foi em sequência Que lá ficou mais baixo Não vai ter que erguer Vai passar do jeito que eu passei Vai Quem é o próximo? Eu já erguei É o C Filmei, filmei Não derruba e ergue, viu? Ah não Eu vou ter que erguer tudo Vai lá O Euler vai pular tudo, parceiro Olha lá o gay Eu não posso postar isso no vídeo Chamando de gay Porque o melhor é sair mais pra baixo Da onde eu saí Vai, todo mundo sai da reta da manilha Pode ir É porque eu não passei aquele ali Por causa de pouco embalo Eu cansei só de vir até aqui Então sai mais pra baixo Escolhe um lugar Ele ainda bateu Bateu lá Sai vim Uh, daqui pulou O de lá também O de lá o pneu já caiu Na mesma reta Só pular de fora Vai, fi Tá contando já? Já? Vai, deixa ele pular uma Para de chorar Passou? Passou? Não, ele falou que era treinamento Passou, filho da puta Foi só treinamento, hein? Foi só treinamento, agora vai de verdade Foi só treinamento, agora vai de verdade Você não tava filmando? Não Não, agora Fazer ele duas vezes, rapaziada Isso que é bom de combinar Vai Vem, esperando ele parar Aham Não, ele falou Não, ele falou Passou, ele falou, ele falou Ele falou Ele falou em tudo, Zé Vamos esperar ele chegar aqui E ver o que ele vai falar Treinamento foi melhor Só que no treinamento A gente não filmou Então, mas treinamento Eu consegui pular o bro Conseguiu nada Pode mentir Vai o O mais ruim de novo Vem Pô, calma aí pra cima Na linha de saída, ó E lá, vem Ô, marcou, velho Bateu? Bateu Nem tentou É, rapaziada Infelizmente Não é embalo É força pra ser gay É, rapaziada Infelizmente bateu em tudo Infelizmente Eu tava com mais força Agora meu braço tá doendo Ó, vamos dar maior chance Pra você, vai Atropelou tudo Maior chance Vai, é duas escadas agora? Não Vai mais de cima Ah, é duas chances de cada então Porque você foi do TV Meu nariz já tá doendo Me dá trabalho pra mim Pau no régua Vai lá, vai Que essa lá Não precisa você levar de volta Quer ver que caiu? Uh, sacode-se Eu tenho medo Só do que A hora que ele ergue Pegar o pneu da frente No broco É o que aconteceu com você É Não, que ela veio Bateu o pneu de trás E aí a bike voltou pra frente Pode ir? Pode Eu não tenho abaixado Pra subir a bike É força ali, ó Na hora de puxar Ó E velocidade também Só que se tiver velocidade Tem que ter mais controle Pra ter força Eu não puxo com força Pra tentar subir a bike Tem que ter a velocidade Pra ela ir pra frente E força pra levantar o suficiente Por isso que eu não tô passando A força é pra fazer sair A altura certa E a velocidade pra ela passar No tempo que você levantou Vai lá É duas escadas Ele é viadão mesmo Rapaziada O Fê aqui, ó Acabou de levar o rolo ali E eu não tava filmando Perdemos, ó Duas vezes já que eu levei um rolo, rapaziada Ninguém tava filmando Sorte Eu falei pra ele Ó Dessa vez o Willer vai cair Ele, não Aí o Willer desceu Eu subi e não cai Foi fazer bonito Nessa aqui, ó Vai lá Vai lá Vai de novo Tentei jogar frente E depois jogar traseira Depois não deu Tenta lá de novo Tenta Tranquilamente De boas Pela animação Aí, rapaziada Pra vocês verem Que não é fake Que eu caí, ó Se liga A gente vai se filmando Que ia pra Thumb Ia Porque os feios só falam assim Pega aí e faz a Thumb pro vídeo de hoje É Pra vir O Cristian vai cair Olha o jeito que ele tá Tampungão Vai cair Rapaziada, ele vai cair ainda Você fica vendo Vai ter que ter um acidente Nesse vídeo aqui Tem que ter Porque não vai valer a pena Verdade O que ela venceu na pele Deu um acidente Aham Ele caiu Vai mais um Vai a última Os caras vão ficar xingando Falando Mas não sabem Rapaziada Vai a última aqui Porque É o último Rapaziada Deixa aqui nos comentários Se vocês querem Que a gente vá na pista mesmo De BMX Quem sabe lá A gente morre lá É, quem sabe lá A gente faça alguma coisa a mais, né Ih, pegou Quase, quase Eu achei lindo Aquela velha caiu pelo mesmo motivo Que você Ele passou a volta da frente A de trás Bateu no quino E jogou Aham Aqui foi também Nossa, não sei Eu falei muito louco Pula, pula, pula Pula Alarcado Já era Curtiu o rolê? Arrebentei, bro Mas valeu a pena Vai, canta E aí, curtiu? Curti Não fala nada Você vai Toda vez Olha ali Agora ele levantou Eu tava sentado no pé Ah, Christian O que? Vamos contar que a gente vai lá? Onde? Lá embaixo Rapaziada Não sei se vocês lembram Aqui no canal A gente tinha feito uns vídeos Há muito tempo atrás Rapaziada Ali embaixo Na pistinha De bicicleta Que a gente tinha feito Pula no rampa e tal E a gente vai voltar lá hoje Mas não vai ser nesse vídeo Fechou? Então vamos partir aqui Agora finalizar esse vídeo E a gente já começa outro vídeo Indo com a bike pra lá Né, mano? Né? Salve Então partiu pra lá Antes de a gente partir Eu quero que você deixe o like Deixe seu comentário Fechou? Já se inscreva no canal Deixe seu comentário Pra gente ajudar a gente aí nos vídeos Fechou? Então valeu mais um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau